Não consigo te esquecer Eu encontrei inspiração pra minha canção Confesso nunca me sentir assim A paixão tomou conta de mim Quero me aproximar E te dizer o que eu sempre quis Te amo, te quero Vou me declarar Vou me declarar Não consigo mais viver Tão distante de você Declarar Vou me declarar Faço tudo o que preciso Largo tudo só pra ver você feliz Não consigo te esquecer Não sei o que fazer Pra te conquistar E ficar perto de você Em você eu encontrei Inspiração pra minha canção Confesso nunca me sentir assim A paixão tomou conta de mim Quero me aproximar E te dizer o que eu sempre quis Te amo Te quero Vou me declarar Vou me declarar Não consigo mais viver Tão distante de você Declarar Declarar Vou me declarar Vou me declarar Faço tudo o que preciso Largo tudo só pra ver você feliz Vou me declarar Vou me declarar Não consigo mais viver Tão distante de você Declarar Vou me declarar Vou me declarar Vou me declarar Faço tudo o que preciso Largo tudo só pra ver você feliz